Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Eu sou a Renata, e você está no canal Renata Amigurumis. Eu faço crochê desde os 10 anos de idade, e amigurumis desde 2015, como renda extra. Eu posso ajudar você a aprender essa arte linda e lucrativa. Se é esse o seu objetivo, fica aqui comigo! Já se inscreve no canal, deixa seu like, pois isso é muito importante pra mim. E ajuda muito o canal a crescer. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, que eu vou te responder. Ativa o sininho das notificações, pra que você não perca nenhuma aula. Amigurumis perfeitos, com ótimo acabamento, pra que você tenha uma agenda lotada de encomendas, você aprende com quem tem mais de 35 anos de experiência com agulhas e linhas. Bom te ter aqui, conte comigo! Na aula de hoje, eu vou fazer um teste aqui com a termolina. Eu fiz esse cesto, eu vou deixar o link da aula dele no primeiro comentário fixado. Clica lá e aprende a fazer esse cestinho aqui. Lá tem todas as medidas, tudo certinho pra vocês. Fiz com o barroco 4, mas olha, ele fica molenga. Então, eu tenho que dar uma estruturada nele. E o teste de hoje vai ser com a termolina. Eu nunca usei a termolina pra tá impermeabilizando um cesto assim, desse tamanho. Já impermeabilizei pecinhas pequenas, mas um cesto desse daqui, eu nunca impermeabilizei. A termolina é esse produto aqui, ó. Eu uso da Acrylex. Eu sempre tenho em casa. Eu vou ler aqui pra vocês o rótulo, pra que vocês vejam o que que esse produto nos oferece. Então, ele diz assim, ó. Termolina leitosa, decoupage e selador de arte. Para proteger costuras e bordados, evitando o desfiamento em trabalhos de recortes. Utilize em tecidos de algodão e sem boma. Aplique com pincel sobre a pintura já seca. Para reforçar o seu efeito, aplique duas de mãos pelo avesso e duas no frontal, intercalando as secagens. Não resiste as sucessivas lavagens. Recomendamos uma nova aplicação sempre que o tecido voltar a ser maleável. Então, ele não me oferece estar endurecendo aqui o crochê. Ele é um produto mais pra decoupage. E você pode tá passando pra não desfiar, né? O trabalho. E sempre peça 100% algodão. Como essa daqui é 100% algodão, então, já posso estar usando aqui nela. Usar pincel e a peça que for impermeabilizada com termolina, também não vai resistir as sucessivas lavagens. Então, se for pra vender, você vai ter que avisar o cliente que se lavar, a peça pode danificar. A peça pode voltar a ficar maleável. Aí, ele fala pra passar duas de mãos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o processo aqui, e aí, depois eu volto pra mostrar como que ficou o cestinho. Então, eu vou pegar o meu cesto. Uma tampinha, pra gente tá colocando a termolina dentro e a minha termolina. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou pegar o meu pincel. Esse pincel aqui, ó, paguei R$11,70. Ele é muito molinho. Eu deixei até aqui o preço pra que vocês vejam. Olha só. Tem que ser um pincel bem molinho, pra não estragar aqui a fibra da linha, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar, colocar o meu pincel aqui na termolina. E vou passar aqui, ó, por dentro. Em todo o meu cesto. Eu vou passar primeiro por dentro, porque como eu nunca usei, né, essa termolina pra impermeabilizar um cesto inteiro. Então, eu vou passar primeiro só aqui por dentro. Eu poderia passar primeiro num cantinho, fazer o teste, ver se não vai manchar, se não vai, né, mudar a cor. Eu acredito que vai mudar, né? Tudo que impermeabiliza, muda um pouquinho a cor. Mas, eu vou passar inteiro. Vamos ver o que vai dar. Nós vamos ver aqui juntos o resultado dessa impermeabilização com a termolina. Sempre passando e se certificando que o produto tá bem espalhado na base do cesto. Olha, e aí, você olha, vê se você passou nas laterais. Aqui, ó, eu acho que ainda falta um pouquinho. Vou passar. Ali, ó. Pronto. E depois que você verificou aí que tá tudo passado aqui, ó. As laterais, o fundo. Aí, vocês vão pegar o molde. E aí, vocês vão colocar o molde aqui dentro pra poder levar pro sol pra secar. O meu cestinho já está aqui no meu molde. Eu falo desse molde na aula do cestinho, tá? E esse meu cestinho é um cestinho de acrílico, onde eu coloco o restinho das minhas linhas. Botinho hermético, ó. Bom que ficou pesado. E isso é bom pra tá dando formato no cestinho. Eu viro de lado assim, ó. Pra ver se ele tá retinho. Se a base tá bem retinha. E olho os cantinhos também pra ver se ficou bem certinho. E agora, ele vai pro sol. Olha que dia mais lindo de sol aqui na minha cidade. Nem a minha areca bambu dá conta. Ela tá ficando marrom. De tanto sol que faz aqui, gente. Então, esse cestinho vai ficar aqui até eu ter certeza que ele tá bem seco, né? Pra que a gente possa passar pra segunda etapa. Acabei de tirar lá do sol o meu cesto. Ele já tá sequinho. E aí, pra tirar, eu vou usar uma faquinha. E vou fazendo isso aqui, ó. Sabe bolo quando a gente quer desenformar? Mas com bastante cuidado. Tá? Eu vou desenformar aqui. Na hora que eu terminar, eu volto pra mostrar como é que ele picou. Então, o resultado com a termolina ficou assim. Deu o maior trabalho pra tirar ali do meu molde. Eu acho que com papel filme envolvido no molde, eu acredito que vai ficar melhor, tá? Continua mole. Porque eu coloquei a termolina só aqui na parte de dentro. E agora, eu vou colocar a termolina também na parte de fora. Pra gente ver como é que fica. Já deu pra perceber que muda um pouquinho a cor. Mas parece que ficou uma cor bem acentuada. Não ficou feio. Ficou uma cor mais forte até. Gostei. E agora, já que tá assim, ó. Já tá firme. Eu vou passar a termolina aqui por fora. E vou deixar secar. Prontinho. Agora, eu passei aqui por fora. E dei mais um acabamento ali dentro. Eu passei a linha que você vai usar aí. Então, se você fizer esse processo, é melhor. Porque vendo que a termolina deixou uma cor bonita por dentro. Aí, você tem... É como tá fazendo por fora. Sem medo de tá perdendo o seu trabalho. Ó, passei todinha a termolina aqui. E outra coisa. Depois que eu passei por dentro. Ele já vai ficar mais firmezinho. Então, dá pra gente trabalhar agora sem o molde. Então, essa peça vai voltar agora pra secar. O sol já foi embora. Mas ainda continua muito quente aqui na minha cidade. Então, esse cestinho vai ficar por um tempo aqui. Até eu ter certeza que ele tá sequinho. Eu vou fazer duas demãos. Vou fazer na parte de dentro. Coloco pra secar. Depois, na parte de fora. Coloco pra secar. Até o cesto ficar da forma que eu quero. Bem estruturado. E o resultado do cestinho impermeabilizado com a termolina ficou assim. Olha por dentro. E olha aqui por fora. Bem firme, bem estruturado. Porém, ainda maleável. Mas, ele está muito bonitinho, muito certinho. Olha aqui. E dá pra fazer bastante coisa aqui dentro desse cestinho. Depois, eu vou montar os kits pra vocês. E vocês vão ver que dá pra ganhar um bom dinheiro de renda extra montando kit assim. Eu gastei mais ou menos um terço da termolina pra tá fazendo essa impermeabilização nas medidas desse cestinho aqui. E as medidas estão lá no vídeo que eu ensino a fazer esses cestos. Na época, eu paguei R$11,64 nessa termolina aqui, ó. Ela vem 100ml. Então, se eu usei um terço, vai ficar mais ou menos aí uns R$3 a R$4,00 pra tá impermeabilizando um cestinho assim. Eu poderia ter colocado o meu cestinho no molde e já estar fazendo aqui por fora. Pra não dar todo aquele trabalho na hora de tirar. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu fiquei com medo de estragar a minha peça. Então, por isso que eu comecei por dentro. Mas, quando eu for fazer novamente, eu vou, com o cestinho mole, primeiro colocar aqui o meu molde. E passar por fora primeiro. Eu acho que não vai grudar tanto. E aí, depois que ele já tiver estruturado, que eu tiver passado aqui por fora a termolina. Aí, eu começo a fazer o processo passando aqui por dentro. Eu fiz duas demãos aqui dentro e duas demãos aqui fora. Eu amei o resultado. O produto é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de teste. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu teste. Que aí, eu trago a aula aqui pra vocês. Um grande beijo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.